Olá, amigos da Associação Paulista dos Produtores de Suínos, a expectativa com relação ao mercado para semana que vem, e eu até mesmo a gente pode falar com relação à Bolsa dessa semana, é uma expectativa positiva em função das vendas estarem dentro de um contexto bom, oferta e demanda dentro de uma realidade, e todos os frigoríficos comentando a dificuldade na compra do suíno vivo, animais mais leves e também onde o produtor está conseguindo impor preços mais altos. Então, nós acreditamos sim que o mercado de suínos é um mercado firme, um mercado promissor, tendo em vista, ainda que a gente está num momento chamado assim de quaresma, tem toda uma questão, um aspecto religioso, e isso pode interferir sim no consumo de carnes. Então, nós estamos vendendo bem, a procura é boa, e também essas informações de exportações, aberturas de novos mercados, o México vindo aí, agora a gente recebeu a informação da China aí habilitando novas plantas, mesmo que suinocultura não tenha uma contemplação direta ou poucas unidades, mas o complexo carnes vai vender bem, e isso a suinocultura anda junto também. Então, é uma expectativa positiva, e nós acreditamos sim que o mercado tende a ser promissor agora, daqui para frente. Essa é a expectativa. Boa tarde, Elaine, boa tarde a todos. Aqui é o Rafael Cunha, da Fazenda Santo Inácio de Loyola, da Suinocultura Campo Alegre, e nós estaremos presentes no workshop dia 15 do 3. Esperamos todo mundo lá, para a gente ter bastante troca de informação, conversar bastante, ficar todo mundo por dentro do mercado aí. E aí Tchau, tchau. Tchau.